O Supremo Tribunal de Justiça manteve a decisão da Justiça de Minas Gerais que declarou que a companheira de um homem falecido não tem direito a imóveis adquiridos antes da união estável. Quem tem mais detalhes é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Este homem tinha um terreno que foi dado em troca da construção de lojas e apartamentos nesse mesmo lote que era dele quando estava casado. O problema é que as lojas e os apartamentos só ficaram prontos depois da morte da mulher, quando o homem inclusive já estava vivendo em união estável com outra pessoa. Após a morte do pai, os filhos entraram na Justiça para que a segunda mulher não tivesse direito aos prédios, já que o homem não gastou dinheiro algum na construção dos imóveis. A Justiça de Minas Gerais concordou e decidiu que a mulher não tinha direito a parte do dinheiro da venda desses imóveis, porque a troca do terreno aconteceu antes mesmo dela viver com o proprietário. A companheira não aceitou e recorreu ao STJ alegando ter direito, pois o imóvel estava no nome dela. Mas os ministros aqui da casa, da quarta turma, confirmaram a decisão do Tribunal Mineiro e levaram em conta que não houve, nesse caso, o chamado esforço comum, que é quando os dois ajudam na compra de um determinado bem. William, com você. Obrigado, Kátia.